E aí, pessoal? Eu cheguei aqui agora pra falar de uma série, na verdade, uma minissérie bem interessante que tá aí na Netflix, que é Como Ser um Tirano, de 2021. Essa minissérie nos ensina tudo, o passo a passo, pra gente aparecer e se tornar um tirano, como a gente sabe da história da maioria. Então, essa série, ela nos traz primeiro o episódio com o Hitler e depois passa pro Stalin e tem, ao mesmo tempo, vários juntos. Eles falam do Saddam Hussein, falam do... Ah, de vários, sabe? Até me foge o nome de tantos, do Lamar Gaddafi também, quem mais? Todos esses que foram ditadores bem importantes e bem, né, com uma história bem tenebrosa, eles estão nessa série. E é bem legal porque é uma minissérie bem didática, que fala de uma maneira bem descontraída. Parece até, tipo, meio uma palhaçada a série ali, sabe? Porque tem até uma no Discovery Channel, que é Como o Sexo Mudou o Mundo, que é bem parecida até. Pelo menos o jeito que é narrada é bem parecida, é aquelas séries narradas, né? Então, fica ali mostrando, ah, uma no áudio, como ser um tirano. Aí você tem que eliminar os inimigos. E é bem didático, é bem histórica também, tem várias fotos. Então, é bem legal, porque eles fazem piada e, ao mesmo tempo, eles estão ensinando ali. Uma coisa que não é todo mundo que sabe, ou algumas pessoas sabem, mas não sabem tudo sobre o assunto. E os episódios são 20 minutos, 6 episódios. Então, é bem legal de assistir, bem legal. Então, é bem legal.